Oi, pessoal! Vamos lá pra mais um vlog aqui no canal, bem rapidinho, mostrando esse jogo maravilhoso que eu fiz. Hoje é sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. Eu terminei esse tapete na quinta-feira, no dia 15 de fevereiro, tá? Mas aí, ontem, gente, fizemos faxina aqui em casa, então, eu não peguei no crochê. Na verdade, à noite, eu comecei a fazer um crochêzinho, que vocês vão ver que lindo, gente, é crochê filé. É um outro modelinho que eu nunca fiz, então, aí, logo, ele vai estar pronto pra eu mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou mostrar esses aqui, já aproveitando pra apresentar essas cores novas, que eu nunca usei do Barbante Veronese. Tava aqui, eu tava doida pra usar também, já aproveitei pra usar, né? Isso aqui é pra pronta entrega, então, eu uso a cor que eu quero e que eu tenho em casa, né, gente? Então, eu ainda não pesei, não medi, vou passar tudo aqui pra vocês, tá? Valores, tudo certinho. Antes, eu vou ir lá no canal da membra indicada do vídeo, não do vídeo anterior, do penúltimo vídeo que eu postei, que é a Lu Crochê, é, Top Crochê Armarinhos, da Lu Ribeiro, que é membro aqui do canal, tá? Então, eu indiquei um vídeo dela muito legal, um vlog de produção, e eu vou lá bem rapidinho, eu vou correr o vídeo pra ele rapidinho, tá, gente? Só pra mim falar o nome de quem foi lá comentar, falando que foi pela Elisa por mim, tá bom? Então, eu vou lá e já volto. Oi, pessoal, tô aqui no canal da Lu, Top Crochê Armarinhos, a Lu vende barbantes também, vende produtos de armarinho, né, e faz crochê. Aí, vamos nos comentários ver quem que foi pela Elisa? Então, vamos lá, ó. A Sônia Pacheco, oi, tudo bem? Eu vim pela Elisa. Paulinha Atelier, perfeito, linda esse modelo, Elisa Cripaldi. A Maria Aparecida, boa tarde, vim pela Elisa conferir essas lindezas, parabéns, Deus abençoe. Quem mais? A Elisângela Souza, fios com amor, olá, boa noite, tudo bem? Vim pela Elisa Cripaldi, correndo para conferir essas lindezas. Débora Moreira, lindas cores, parabéns, vim pelo canal da Elisa. A Cida Stipe, maravilhoso, vim pelo canal da Elisa Cripaldi, parabéns. Tem no meu comentário aqui, vou curtir também. A Kayla Santos Artes, que lindo, parabéns, vim pela Elisa Cripaldi. A Neuma Lima, oi, boa noite, vim através da Elisa, muito lindo o seu trabalho. Crochês da Aline, oi, amiga, vim pela Elisa, grande beijo, trabalho lindo. A Nildé Artesanato, amiga, estou pela Elisa, atrasada, mas cheguei. Luzia Brito, oi, vim pela Elisa. Aí, uma rocha, crochê, oi, amei seu trabalho, vim pela Elisa. A Mirlene Crochês, oi, cheguei para apreciar essas lindezas, já sou inscrita, mas vim pela indicação da Elisa Cripaldi, Deus abençoe. A Rose, do Amor em Linhas, oi, amiga, sou inscrita, vim fazer uma visita, indicação da Elisa. Poxa, amiga, uma fábrica perto e acaba ficando caro, mas já deu tudo certo. Aí, ela comentou sobre o vídeo, né? É, Deus abençoe. Aí, a Shirley Soares Souza, oi, já sou inscrita, amo seu trabalho, vim pela Elisa. A Cris Leine Feitosa, oi, já sou inscrita, vim pelo canal da Elisa, parabéns, seus trabalhos são lindos, que combinação linda, arrasou. A Nisse Viana, linda produção, amigos, barbantes que eu mais uso são da Euro Roma e gosto muito deles, vale a pena você tentar, vim pela Elisa. Pronto, gente, muito obrigada a todas que vieram aqui, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu? Beijão no coração, muito obrigada. E a nossa membra indicada de hoje, gente, do vídeo de hoje, é a Aline, do canal Crochês da Aline. Eu vou deixar a fotinha do canal dela aqui do lado, gente, e o link de um vídeo específico, acho que foi o último vídeo que ela postou, que vocês vão se inspirar muito, eu tenho certeza, pra fazer igual ela fez. Então, eu vou estar deixando o link desse vídeo aqui na descrição, no primeiro link é o da membra indicada, vai ter escrito membra indicada e o link na frente. Ou você desce no primeiro comentário aí abaixo, é o meu comentário primeiro, e o primeiro link do meu comentário é dela também, da membra. Entra lá, gente, vê o vidinho dela, dá um joinha, se inscrevam se não for inscrito, vamos ajudar uns aos outros aí, né? Que é muito bom a gente ajudar, e também comentar, fala que viu pela Elisa, que depois eu vou lá ler seu comentário, e vou fazer um vidinho filmando e lendo os comentários de quem foi através aqui do canal, e depois eu venho falando no próximo vídeo, tá bom? Então, aguardo vocês lá, e no final desse vídeo eu venho lembrar vocês pra gente ir lá no canal da membra indicada da Aline, tá bom? Então, vamos lá aqui, gente. Vamos começar aqui. Então, gente, nessa produção, olha a cor, pessoal. Eu usei dois tons aqui da marca Veronese, que eu já vou mostrar ele embaladinho pra vocês verem. Essa cor, quando eu vi, gente, eu fiquei doida pra pegar ela, eu gostei muito. Essa é a cor uva, cor uva, da marca Veronese, e esse é o vinho. Esse vinho também tá um espetáculo, olha. Eles são fio 8, na marca Veronese, ó, ele é ideal pra tapete, tá vendo? Ele não é grosseiro, então fio 8 é ideal pra tapete. E eles também fazem outras numerações de fio, tem, se não me engano, o fio 11, tem o fio 24, tem o 10. Tem que chamar no WhatsApp e perguntar quais as espessuras de fio que eles produzem lá na fábrica. Então, tem fios mais grossos, pra quem gosta de fazer tapetão, né, pra render o tamanho do tapete. Eles têm fios grossos e coloridos. E tem os fios 8, o fio 6, tem o fio 7, tem o fio, acho que 4, né, tem o 2 ou 3. Tem várias espessuras de fio, gente. Compensa vocês fazerem uma compra aí com o Veronese, porque tem variedades. É essa marca aqui, ó. Essa é a cor Amora, olha que linda. Fiz uma produção desse mesmo tapete também nessa cor aqui, ó. Veronese, ó, ó o endereço aqui embaixo, ó. Fiquem em Confidentes, Minas Gerais. Tá o endereço ali, eles fazem envio pra todo o Brasil, ó. 85% algodão, 15% outras fibras. E é assim, gente, barbante artesanal, maravilhoso, né? Apenas R$13,50 esse cone aqui, pessoal. Tá valendo muito, muito a pena, viu? Adquire direto da loja da fábrica. R$13,50, você não precisa ter CNPJ. Pedido mínimo é 10 cones, vai dar só R$135,00. 10 cones coloridos, tem diversas cores pra você escolher. E tudo na pronta entrega, você vai escolher e já vai ser enviado pra você. Pagamento aí, eles parcelam também. Tem produtos de armarinhos, agulha, botões, cola, tesoura, tem bastante coisa lá. Esse aqui também eu adquiri no Barbante Veronese, ó. É o grandão, ó, o barroco. Essa corzinha é linda, que eu acho que é o bailarino, ó. E tem esse que é o folha, ó, barrocão. Tem o barroco menor, tem produtos da Círculo lá, né, gente? Então, é completamente completa a sua compra pra produzir os trabalhos. Olha só o pedacinho disso aqui, pessoal. Deixa eu ver se esse aqui é tapete. Eu acho que não é. Ah, é. Porque eu fiz tampa do vaso também. Acabei de falar. Um jogo de banheiro que eu produzi aqui, pessoal. Olha isso, gente. É dois tons de vinho, né? Esse uva é como se fosse um vinho mais clarinho. É muito bonito, olha. Eu tava com ele parado aqui, né, querendo usar. Que nem o tapete anterior que eu fiz. Que eu fiz com a cor maracujá também. Que tava doida pra usar e usei. Usei o azul marinho. Tô aproveitando pra usar as cores do Veronese aqui. Tanto pra mostrar pra vocês, quanto pra mim ir eliminando lá, né? Da prateleira e ir comprando mais. Olha que lindeza. Então, eu fiz esse modelinho aí que eu já venho fazendo ele nos últimos vídeos. Eu mostrei pra vocês a produção dele na cor amora, depois na cor maracujá e depois na cor azul marinho. Acho que foi. É, foi no azul marinho com umas tulipinhas lindas. Tá tudo aqui no canal os vídeos, viu? E agora é esse aqui em tons de vinho, né? Cor uva e cor vinho da marca Veronese. Eu fiz o tapete todo com agulha 3,5, tá bom? Tem vez que vem numa espessura um pouco mais grossa e eu tenho que usar a agulha número 4. Quando ele vem numa espessura normal aqui pro número assim, não é grosso, ó. Aí, eu uso a número 3,5 que dá certinho. Então, ficou assim. Não medi ainda, gente. Eu vou medir agora aqui. Eu tô segurando o celular, então eu vou medir e já venho com a medida pra vocês. Olha, ficou 45 por 67. 45 largura, 67 centímetros de comprimento. Eu acho um tamanho assim, maravilhoso, gente. Esse tapete, pessoal, ele não tem a videoaula ainda. Eu não encontrei a videoaula igual assim. Eu tive que inventar. Eu tô deixando na descrição dos meus vídeos a videoaula desse modelo aqui sem as tulipas. Então, no lugar de tulipas, ele é feito carreiras de ponto alto, fechada. Tem uma carreira de bloquinho aberto. É do canal Art by Débora. Acho que é uma coisa assim, mas o link tá aí na descrição, tá? Não tem nome específico esse tapete aqui. Pelo menos o que eu me lembro, não tem, não. É um tapete que muita gente já gravou, né? Não sei quem foi que criou ele, mas existe há muito tempo e muita gente já gravou. Tem um videoaula dele de modelos de jeito diferente, né? Com bicos diferente. Ele com tulipa e eu ainda não vi. Então, eu vou gravar. Eu só tô esperando um pouquinho estabilizar aqui em casa, né? Com o marido tá de férias. Minha filha voltou pra escola na quinta-feira. E aí já foi sexta. Agora segunda ela volta. E logo o marido volta pra trabalhar. E aí eu consigo gravar. Ah, não preciso ficar parando, né? Eu consigo me concentrar mais aqui pra eu poder gravar a aula. Então, eu vou tá gravando pra vocês. Pode ter certeza. Por isso que eu venho gravando aí, mostrando vários modelinhos, várias cores. Pra vocês se inspirar. Que um dia vocês quiserem produzir, vocês já vão ver a videoaula. E as opções que eu tenho aqui no canal. Com esse modelo aqui. Vou ver o nome que eu dou pra ele. Aí vai ficar mais fácil pra vocês achar. Né? Então, tá aí a lindeza, ó. Fica bem certinho. Eu faço as tulipinhas bem saltadinhas. Olha, fica bem... Bem lindinho, né, gente? Então, aqui eu tô com dois tapetes. E aí, pessoal, a tampa do vaso eu fiz assim, olha. O formato diferente. Olha que legal. Eu escolhi fazer dessa forma. Sem as tulipas atrás. Eu achei que fica mais legal. Então, eu fiz desse jeito aqui. Dá pra ver certinho, né? Ó. Lá é reto, ó. Deixa eu tirar os de baixo pra vocês verem melhor. Olha. Deixa eu pôr o biquinho pra frente. Como eu fiz a redinha de baixo já, então ele fica, né? Um pouquinho encolhido. Então, eu fiz dessa forma aqui, ó. Fiz um triângulo só. Ficou sem uma parte oval. Então, ele encaixou perfeitamente no vaso, gente. Eu vou deixar a foto aí. Também a foto fica lá no meu Instagram. No meu Instagram eu posto tudo, gente. Então, o meu Instagram eu vou deixar aí na tela pra vocês verem. Mas tem no link dele também, na descrição, tá? Tem tudo que vocês quiserem de link, tem na descrição. O contato pra adquirir barbante veronesa aqui, ó. Eu deixo na descrição também. Mas eu vou deixar o WhatsApp passando aí na tela. Pra vocês falarem direto aí. Ou vocês entram no link que tá na descrição. Direto lá no WhatsApp. Ou vocês chamam aí, adicionam o número. E fala que você viu com a Elisa. Que aí, se você fizer um pedido, ela vai tá mandando um brinde pra você. Tá? Junto com o seu pedido. Aí, gente, ó. Não custa nada, né? Você comprar pra fazer o teste aí. Se você gosta dessa marca. Porque o precinho tá muito bom. Quem é de Minas, né? Compensa. Porque às vezes o frete ser mais barato, né? Aí, gente. Então, ficou assim. A tampa do vaso, como eu disse. Escolhi fazer dessa forma lá. Deixei as tulipas só na lateral. Mas aí, a pessoa faz como preferir, né? E aqui eu fiz assim, ó. Uma redinha comum. Falta eu pôr a pérola aqui na pontinha. Então, eu ainda não arrematei essa parte, ó. Falta só isso. Eu pôr a pérola. E aqui já temos o encaixe da tampa do vaso. Gostaram, gente? O que vocês acharam da produção e da cor? Volta aí nos vídeos. Vê os outros vídeos aí, ó. O que vocês acharam. Depois eu vou fazer uma enquete aqui no canal. E vou deixar pra vocês votar. Qual vocês acharam mais bonito? Vinho, azumarinho, maracujá ou amora? Agora, parei um pouco nessa produção. Dessas lindezas aqui. Pra mim, produzir outras coisas, né? Vou entrar. Vou ver outros modelinhos aqui, gente. Né? E tá na pronta entrega. Os parzinhos, eu tava vendendo. Lembrando que eu ainda não reajustei valor esse ano. Então, tá valorzinho, assim, que eu já vendia. Vendi assim, não, gente. Porque quando eu faço pronta entrega, eu vendo no valor que eu quero. Tá? Não é uma tabela. Agora, que nem eu tenho catálogo no meu WhatsApp. Quando ela encomenda, é aquele valor lá. A pessoa olhava. Se quisesse encomendar, era aquele valor, né? Mas agora, na pronta entrega, como eu faço muita promoção pra vender logo, né? Porque como eu vivo aqui do crochê, né? Vivo não, né? Que tem... Compartilha aqui em casa, né? A família. Mas... O meu único salário é o crochê. Então, eu vendo, assim, eu vejo que tá demorando. Eu faço promoção, coloco desconto. Eu já coloco um precinho abaixo. Que eu sei que tem gente que vende muito mais caro. Muito consegue vender mais alto. No valor mais alto. Então, eu vendo aqui o par, dois desse aqui, por R$70. Ainda não aumentei, como eu falei. Porque começo de ano é um pouco mais parado, né? A venda. Mas, depois, a partir de março, eu vou reajustar um pouquinho os valores, tá? Aí, esse joguinho aqui, eu fiz na promoção, né? Como tá R$70 o par, sairia R$35 cada peça. Eu fiz o jogo todo por R$100. Então, esse jogo tá disponível por R$100, tá? Quem tiver interesse, ainda tá disponível. Eu tenho o meu Instagram aí. É só me chamar lá no direct do Instagram, tá? Gente. Aí, eu envio aí, através do super frete. Sai um precinho bem em conta o frete. Então, tá aí a lindeza. Eu vou pesar ele. Eu vou pesar um depois do jogo todo com vocês. Olha aqui, ó. Como vocês podem ver, eu fiz o jogo todo. Esses cones são de 700 gramas. Então, da coruva, sobrou ainda um pouco. Eu fiz o meio deles, né? E depois eu fiz o bico. O vinho sobrou isso aqui. Então, eu usei dois cones de 700 gramas. Porém, sobrou. Que daria pra fazer uma outra peça, eu acredito, ó. Tipo... Não sei. Um porta-papel, um outro tapetinho. Aí, gente. Vamos lá. Tirar a tara aqui, ó. Aqui é a tampa do vaso, ó. Tampa do vaso. 327 gramas. Lembrando que não é fio seis. É fio oito, porém, não é tão grosso. Mas, dá uma diferencinha, né? Depende da marca, né, gente? Muda de um lote pro outro, uma marca pra outra. Muda um pouco a textura dos fios. Ó, um tapete. 375 gramas. Parece que não, mas eu acho esse tapete econômico. Porque ele é muito rápido pra fazer, gente. 370 gramas. É normal dar essa diferença. De poucas gramas de um tapete pro outro. Mesmo sendo o mesmo tapete. Olha. No jogo todo, um quilo e 71 gramas. Né? Então, por pouco aí que um quilo não dá pra fazer, né? Por pouco um quilo dá pra fazer o jogo. Mas, é lindo demais, né, pessoal? Depois, quando eu reajustar os valores assim. Provavelmente, eu vou estar vendendo ele a 120. Esse joguinho aqui, tá? Eu moro em Catanduva, interior de São Paulo. Então, cada região aí tem a sua maneira, né? Cada artesã e cada... Dependendo da região, tem o valor X aí que consegue cobrar, né, gente? Então, tá aí, pessoal. Produção já pesada. O valor já falei pra vocês. Falei os barbantes. Então, quem quer barbante veronês, já deixei o contato. E lembrando você agora pra gente ir lá no canal da Membra Indicada, gente. Vamos lá no canal da Aline. Deixa um coraçãozinho lá. Fala, eu vim pela Elisa. Ou comenta sobre o vídeo dela. Se inscrevam. Que depois eu vou lá ler seu comentário e vou curtir também, tá bom? Obrigado, gente, por acompanhar o vídeo. Até o próximo que eu venho trazer mais lindeza aí com muita informação pra vocês, tá? Tchau, tchau.